Alô galera, vamos para mais um vídeo galera? Ah, mas antes de ouvir o vídeo galera, se inscreve aí no canal, valeu galera? Deixe seu joinha e ative o sininho. Só para a vinheta aí! É, hoje eu amanheci pensando no tempo que eu era solteiro, né? No Nordeste, né? Hoje não, hoje eu estou casado, com a mesma mulher, né? Mas eu sofri um pouco, viu? E passei vergonha também, na época que eu era solteiro. Com ela mesmo, né? É, mas se ela soubesse, como eu era tão fraco, tão fraco, muita gente conhece que é pobre. Rapaz, mas se ela soubesse, ela não tinha passado nem perto de mim. Rapaz, um cabra solteiro, olha só, hein? Foi real, não é conversa não, um cabra solteiro. No Nordeste, né? Com toda a saúde para trabalhar e ter serviço para a pessoa trabalhar para arrumar o seu dinheiro. Para comprar pelo menos uma roupa para ir para cada namorada. A cor já está feia, meu amigo, está feia. É, você quer saber quantas roupas eu tinha para trabalhar e ir para cada namorada final de semana? Hã? E ela não podia saber não, mas teve uma vez que ela desconfiou. É, rapaz. Eu tinha duas pareias de roupa. Uma para trabalhar e outra para andar, meu amigo. Porque dinheiro não tinha para comprar roupa. Você está pensando que o Nordeste é bom? Pode ser bom para todo mundo, mesmo para mim, meu amigo. Eu estou fora do Nordeste. É. Aí, quando foi um dia, eu fui para cada namorada, né? Aí ela falou assim, ô João, você gosta muito, você só tem essa roupa, não, né? Que ela, eu era matuto, mas ela não era, que ela nasceu nas cidades, né? Foi criada nas cidades, nas cidades, né? E eu na roça, um matutão, um zé ruelão. Aí eu falei, eu comecei a tapear. Não, 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 é porque eu gosto muito dessa roupa aqui. Eu tenho um seis pá em casa, um seis pá em roupa. Mas eu gosto de andar muito com essa aqui. Eu me amarro nessa aqui, sabia? Rapaz, e o sapato? Às vezes era um sapato que estava o solado dele embaixo. Já estava entrando, já estava entrando caroço de areia furando meu pé, rapaz. Ô tristeza, rapaz. É. Aí, e às vezes eu ia de Vaiana. A Vaianinha fraquinha, rapaz. Que dava até desgosto. Mas a pessoa que gosta, né? O amor é cego. Então, assim foi minha vida. E eu, na época, eu daquilo... E queria casar, rapaz. Queria casar sem ter emprego. Sem dinheiro, né? Sem ter casa. Rapaz, foi um desespero, rapaz. Aí, ainda cheguei a fazer o tijolo, aquele tijolo de barro, tijolo manual na roça, né? Para fazer a casa, né? Mas sem nem um centavo. Sem nem um centavo, rapaz. Eu não sei como é que eu ia fazer, não. Né? E, rapaz, e... Já foi, já encomendada a roupa do noivado dela. E, rapaz, eu vou carregar ela antes do casamento. Porque eu não vou ter dinheiro para casamento. E vou passar vergonha que eu sei. Aí, eu cheguei no ouvido da garota, buzinei... Ô, bicho pilantra, viu? Ô, bicho pilantra, é o pau do mundo. Buzinei na orelha da garota. E eu, assim, você não fugir hoje. Eu vou acabar o mamuro. Mas como ela gostava muito de mim, que nem eu falo. O amor é cego. Rapaz, e não foi que colou, rapaz? E ela não fugiu comigo? Fugiu. Para onde eu levei ela? Para cá da minha mãe. A minha mãe é aquela, uma matuta, rapaz. Tem medo de tudo na vida. Tem medo de tudo. Entendeu? E eu cheguei com essa menina em casa. Nove horas da noite. Tava todo mundo dormindo já. Já tinha dormido de uns quarenta sono, rapaz. Daquela hora. Quando eu cheguei para dentro, digo, mãe... Eu carreguei a moça. Aí, minha nossa senhora, rapaz. Mas tu é doido, rapaz. Aí, eu tenho alguns irmãos que dormiam em rede, né? E outros dormiam em cama. Tava todo mundo dormindo. Mas nessa hora que eu falei que eu tinha carregado a menina... Rapaz, se avoroçou. Tu fez que não afumir com a pessoa catuca, ela com a vara. Que é só todo mundo. Foi um desarmando o rede. Outro levantando da cama. Outro porção na cabeça. Ficaram tudo com medo. Minha mãe, muito matuta. Mas, meu filho, para que você fez isso? O pai dela agora vem acabar com nós. Agora vai matar todo mundo aqui dentro. Meu filho, amanhã vai todo mundo para a cadeia. Diz, calma, gente. Nem assim não. Nem assim não. Calma. Rapaz, vou falar a verdade. Naquela época, era lamparina. Não tinha energia na roça, não, né? Luz nem sinal de passar. Já tinha uns postos lá, mas... Estava começando a botar os postos. Minha mãe cedeu aquele cão de dinheiro, aquela lamparina. Ela passou a noitadinha sem dormir. Pensando, né? Pensando que o pai da garota vinha atrás. Ia ser um barulho danado. E não veio, não. O cara dele era para a gente tomar tudo. Aí, quando amanheceu o dia, meu amigo. Eu sem dinheiro. Sem casa para morar. Sem nada. Minha mãe triste está ali. Com medo. Triste de medo, né? Aí, o que acontece? Eu saí para arrumar uma casa. Eu dei sorte naquela época. Tinha muita gente saindo do sítio, né? Da roça. Para a cidade. E tinha muita casa desocupada. Por sorte, eu não achei uma casa para ficar lá. Mas, rapaz, na hora do almoço. Eu ia comer aonde? Que doideira, rapaz. Aí, lá vem minha mãe. Mandou uma irmã, né? Ela já sabia que era a casa que eu estava. Lá vinha com um balaí de taboca assim, ó. Com dois pratos de comida. Um para mim e outro para a garota. Qual era a comida? Uma comida que a garota não gostava. Fava. Quer saber a mistura? Ovo, meu filho. Uma comida que ela odeia é fava e ovo muito mais. Ela olhou para mim assim, coçou a cabeça, mas ela não falou nada porque, coitada. Um dia só que ele estava junto, né? Como ela estava perdida mesmo, eu ia voltar para casa para levar uma pisa, né? Aí, foi obrigada a ficar naquela situação. E ela mastigou, eu senti que ela estava achando ruim, né? Comeu uns dois carocinhos de fava ali, comeu um ovo ali e ficou lá. Quando foi a tarde, aí tinha um vizinho na frente, né? Que chamou para entrar no salário e quem falou que não ia. Aí que a gente foi bonito mesmo. Não foi, eu ia passar fome. Essa foi a minha vida no norte. Hoje não. Hoje, graças a Deus, está tudo mudado. Está tudo mudado, né? Melhoremos. Mas eu passei perrengue lá no norte, viu, galera? Galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Valeu? Deixe seu like. Valeu, galera. E ative o sininho.